Vai, 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 vai. Toca, 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 Jihul. Toca, Jihul. Toca, Jihul. Limpou. Griezmann bateu direto o fogão. E aí, salve galera, beleza? Bernardo aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, no vídeo de hoje, trago pra vocês a versão online beta aqui no PES 2018. Bom, de início, hoje vamos testar o modo cooperativo online. E é claro que eu também quero compartilhar com vocês toda a minha gratidão aqui no canal. Afinal, vocês marcaram presença com muito comentário, bastante like e isso é muito importante para o canal. Então, olha só, a meta pra esse vídeo é 3 mil likes. Bom, galera, então de início, temos aqui essa tela do modo cooperativo online. No momento, por ser uma versão beta, vai estar liberado o modo partida casual e estatística do modo cooperativo. Vamos aqui em partida casual. E aqui nessa tela, podemos escolher o modo de jogo. Se você quer jogar no modo 3x3 ou então, galera, 3x3 contra um computador. Bom, então nessa tela já começa o modo de busca e já achamos aqui o nosso primeiro adversário. Vamos jogar contra esses caras aí, hein? Vamos lá. Bom, galera, então vamos lá. Esse aqui é o início de partida. Vamos jogar então com a seleção da França. Ah, e pelo que eu vejo aqui, eu não sei se eu posso mexer na formação. Eu posso mexer aqui, no caso, na formação Tati. Bom, tem como acompanhar aqui a lista de usuários. Esse aqui serão 6 participantes. E vamos lá, né? Vamos ver de qual é isso daqui. Partiu e bora pro jogo. Bom, galera, então vamos lá. Bora lá pro meu primeiro jogo gravado aqui pra vocês. É, eu acabei de testar uma única partida onde eu perdi o jogo de 3x2. Eu consegui marcar aí dois gols. E essa câmera aqui, eu vou estar usando ela estilo Aldo Rumo ao Estrelato, né? Ah, se você prestar atenção, eu tô ali usando o ícone número verde, cara. Tá vendo a cor verde aqui, ó? E o que eu achei de legal nisso daqui, mano, é porque tem uns nomes ali embaixo. E tudo que você faz no jogo, ele é pontuado, cara. Ele é pontuado. Isso eu achei bem interessante, tá bom? Ah, então vamos lá, cara. Eu sou esse que tá com o ícone verde na cabeça. Vamos ver como que vai ser isso daqui, né? Vamos ver de qual é. Essa aqui é a minha segunda partida. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, hein? Olha lá, vem o cara já. Tá com a bola ali, já tem uma cabeçada com o Neymar. Por enquanto, a gente não tá se acertando não, hein? Lá vem o William. Bateu direto! Desperta, hein? Não, 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 não. Não ri, tocou no William. Toque rasteiro! Olha o vacilo, mano! Levamos o primeiro gol, hein? Neymar já chegou fazendo 1x0, cara. Bora, cara. Lá vem Neymar. Griblando, carregando, vem levando. Nossa, o cara tirou em cima. Bom, termina o primeiro tempo. E uma coisa que eu achei muito interessante, você consegue acompanhar a sua pontuação. Olha o The Games Play lá, ó. Tá com 473. Vai, toca. Nossa, o time tá entregando. Vocês viram que foi eu que controlei o goleiro, hein? A gente leva o segundo. Caramba, velho. A gente tá... Tá complicado, viu? Ó, o cara foi pegar o celular lá pra tirar a fotinha. Caraca, que massa. Caramba, gostei. Essa comemoração ia nova. Não tinha olhado, não. Tirando a bugada ali, né? Lá vem o Bernardo. Lá vem o malucão lá. Tentei o toque rasteiro. Olha o chute pro gol! Eu dei a assistência, hein? Tu tem que dar sorte de cair no time bom, mano. Se você toca bem e o outro time não toca, o outro cara não toca, mano, tu vai passar raiva, cara. Mas fora isso, é um modo bem bacana, tá? Nossa, cadê o time que não volta? Meu Deus, cara! Não! Vai. Bora. Calma. Girou. Olha o toque. Na cara do gol. Só fazer aí, garoto. Segunda assistência do jogo que eu dou, hein? É a segunda assistência já. Calma. Aperta, vai. Isso! Boa! Boa! Passa alguém. Olha o toque direto. Vai, filho. Toca a bola. Até que enfim. Aqui, vai, 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 vai. Bate pro gol! Gol do Giroud pra empatar o jogo. Tô pegando a manha, hein? Volta, time. Volta, time. Volta, time. Cadê o time? Não tem ninguém atrás. Aí ficou fácil. Ele chutou pra fora. Bom, tirando a parte que a gente teve a bola do jogo. Tá bom, né, cara? Vai, 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 vai. Toca, toca. Toca, Giroud. Toca, Giroud. Toca, Giroud. Limpou. Griezmann. Bateu direto pro gol! Com certeza, eu fui o melhor jogador da partida. Duas assistências, dois gols. Com certeza, fomos o melhor jogador da partida, mano. Cara, acabou. A gente fez o gol no finalzinho, mano. Olha aí a minha pontuação. Fiquei com 1.322. Aquele cara lá, o Samuel, o Fifeiro, ficou com 1.301. Eu fui eleito o melhor jogador da partida, mano. Bom, galera, até vamos lá. Vamos embora pra nossa segunda partida aqui de hoje. Dessa vez, vamos jogar com a seleção brasileira. E o pouco que eu joguei aqui nesse modo cooperativo 3x3, cara, eu tô curtindo muito, tá? Provavelmente, dependendo do feedback de vocês aí, eu vou continuar a trazer mais vídeos pra vocês aí do modo cooperativo, tá, cara? É um vídeo bem zoeiro que eu acho que vai proporcionar pra gente bons jogos aqui no canal, né? Tá, vou tentar chegar na área ali com o William. Vou tentar dar a cabeçada aqui no canto. Chega, chega, chega. Chega junto. Isso, garoto. Vambora. Toca na frente. Vai, vai, vai. Boa! Vai! Vou bater no canto! Cara, o William tentou dar um corte, limpou a jogada. Vou tentar bater no canto e ele saiu com o goleiro. E eu enchi logo a pancada com o William, né, mano? Pra fazer logo o nosso gol aqui. 1x0, cara. Isso, isso. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Nossa, alcança! Vai, vai. Neymar tá passando. Olha o Neymar passando. Isso, a bola é minha. Lançamento na área. Quem chega pra cabecear? Ó, fica esperto. Volta, time. Volta, time. Volta, time. Meu Deus do céu. Vai fazer o Limpa. Chuta pra longe, pelo amor de Deus. Opa. Boa, 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 boa. Boa demais. Boa demais. Uh, cara. A bola é a minha. Vai na frente. Olha só o toque na medida. Pra Neymar. Pra decidir o jogo. Eu dei outro bom passe, hein? Não, bicho. Entrega-se, não. Aí complica, né, bichão? O goleiro. Chuta, 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 chuta. Meu Deus, o cara vai entregar pra soca, mano. Ai, não, velho. Gol do Griezmann. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Chuta pra longe, mano. Os caras entregam demais. Ainda bem que tava impedido, mano. Mas os caras entregam demais. Bom, termina o primeiro tempo e, por enquanto, eu tô sendo o melhor lá. Tô com 786 pontos. Isso, vai. Olha o Neymar lá, ó. Olha o Neymar lá, ó. Beleza. Partiu, quem chega lá. Vai, Neymar. Tocou pra trás. Bate direto. Outra assistência. Vai. Vai, vai, vai. Aperta isso. Boa. Isso, toca lá em cima. Tô lá em cima. Calma, 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 calma. Tô passando, tô passando. Beleza, lá vem. Meu Deus, eu tentei fazer um golaço. Não, 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 não. Limpou, bateu. É gol. Droga, droga. Gol do Pogba. Os caras ainda tiram a fotinha, hein. Tiram a onda ainda, hein. Vai. Demora não, fi. Demora não, fi. Volta, volta. Tiago Silva lá vem. Tiago Silva tentou dar um carrinho. Limpou a jogada. Aí limpou e bateu e empatou, mano. Ai, ai. Empatou 3x3. Calma. Vai. Calma. Opa. Vou ter que bater daqui, mano. Vou ter que bater daqui, mano. Nossa, na trave. Joga. Vai. Não, 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 não. Vai virar o jogo. Salvou. Terminar a partida. Que isso. Que isso. É, galera. Fez de papo, termina o jogo. E ficou empatado no fim das contas, hein. Bom, apesar de tudo, eu ainda fui o melhor do jogo. Fiz 1390 pontos, mano. Bacana, 3x3. Bom, então a gente agora tem 3 partidas. Temos aí 3 estrelas como finalizador. E a gente ganhou uma nova habilidade ali, ó. Grande assistente, né. Que a gente tá dando muita assistência. Bom, galera. Então é isso. Muito obrigado. Não esquece de deixar aquele seu like. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E dependendo do feedback desse vídeo. Se vocês tiverem realmente gostado. Eu trago mais durante a semana pra vocês. Beleza? Então, valeu. Falou. E tchau.